Bem-vindos a mais um vídeo no canal e agora fornecedor de t-shirt, pessoal, pra vocês. Preste atenção, tá? Preço único é de R$12,00 aqui nelas. E olha, envia acima de 10 pecinhas apenas. Tô falando da Anna's T-shirt, pessoal. Vou mostrar pra vocês outras opções de cores. Eles renovam toda semana o estoque, certo? As cores são variadas. Vocês podem escolher também as peças variadas pra entregar. E olha, observação, vou deixar o contato agora aí na tela, na edição do vídeo. E a partir do momento que eu tô falando das peças, eu também vou deixar as fotos que eles têm, certo? Lá no Instagram deles. Outro detalhe é que o link do Instagram deles vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. E também o WhatsApp vai estar por escrito aqui embaixo. Então todas as informações pra vocês, tá certo? Já vou pedindo, porque vocês são danados e vocês estão esquecendo. Já vou pedir pra vocês, ó, se inscreverem aqui no canal, deixar o likezinho e comentar sugestões pra outros vídeos, combinado? Vem me acompanhar, gente, ó, que tem muita peça bacana, viu? De repente elas sumiram, viu, gente? Sumiram. Olha só, blujinhas aqui de 12 reais, 100% algodão, não é isso? 100% algodão, viu, gente? Essa estampa aqui tá super em alta, né? É o verde lima que tá em alta e é indiscutível pra vocês levarem. Esse daqui é um crocadizinho, mas ela também tem as t-shirts, certo? Vamos falar do crocad, olha. Vocês podem levar pra revender, pessoal, porque também tem outras opções de cores que eu vou estar mostrando pra vocês agora, certo? Nessa daqui só vai ter laranja verde, é isso? Olha só. Já tô bagunçando, já não venho mais, viu? Tem a verde lima, que é essa que tá na maniquim, certo? Aí vai estar aparecendo também a foto que eles têm. E tem a laranja, gente, olha que linda também. Eu posso abrir a laranja pra eles verem. Olha só, gente, vou abrir, viu? Deixa eu abrir aqui sem danificar. Só um minutinho, senão não volta. Maravilhosa, né? Bem fácil de combinar pra vocês revenderem. 12 reais e 10 pecinhas pra envio, viu, gente? Olha. Aí vocês já fazem o seguinte, vai batendo o print e manda lá no WhatsApp dela, porque aí facilita a compra de vocês, certo? Olha só, gente, vamos comigo que eu vou mostrar mais opções. Aqui também, elas têm essa estampa aqui, que é a Malibu, né? Que tá vendendo muito também. Olha, o pessoal pergunta bastante sobre essa t-shirt aqui, porque também já tem uns vestidinhos, né? Com esse nomezinho. Então eles trouxeram essa tendência nos crofanezinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês as outras opções de cores que tá disponível aqui na Anna's T-Shirt. Lembrando que o link do Instagram dele tá na descrição do vídeo e o contato tá aparecendo aí na tela. Não esquece de dizer o fornecedor não, viu, gente? Que é a indicação minha. Conheceu através do canal de Bianca. Vai lá. Além da tela lá, ó, também vamos ter a laranjinha. Tá linda, mudou aqui. Deixa eu pegar mais uma vez aqui pra vocês. Porque aí vocês podem tá batendo o printzinho, ó. E enviar a favorita de vocês. Ou então leva a cada uma opção de coisa. Porque laranja tá vendendo, verde lima também. E vale a pena investir, tá bom? Vamos passar pro próximo agora, né? A do Mickey, que é a tendência. Vamos falar dela agora. Olha só. Aqui, gente, ó. A do Mickey. Olha que linda, né? E olha o detalhezinho aqui que ela tem. Ops! Tá linda, né? Uma fofura a do Mickey, gente. Verde lima. E temos a laranjinha também, ó. Ops! Olha que detalhe bacana desse crofane dela. Que é mais curtinho aqui na frente, tá vendo? E aí eles alongaram atrás, ó. Então tem esse detalhezinho. E fica assim como tá aqui na manequim. Vem ver mais de perto, ó. Tá vendo? Lindo, né? Gostaram? Mostra mais de longe pra ver como fica, ó. Detalhe maravilhoso. A galinha fica assim pegando, sabe? No pescoço. Então vale a pena vocês levarem pra arrebender. E agora eu vou pegar o celular pra mostrar mais de perto pra vocês as opções lá de cima. Combinado? Por aqui também temos essas assim de frases, ó. Tão linda que parece até um boleto pago. Tem coisa melhor? Temos a pretinha. Olha só. Também temos essa aqui rosa com detalhe de onça. Olha, gente. Aqui tem várias frases nordestina, ó. Ela faz o deserto bota-flor. Olha que linda. Temos essa também que eu achei maravilhosa. E as amarelinhas. Mulher nordestina arretada. E toda essa cartela de cores, gente. E essas aí, né? Doze reais também, né? Elas. Tem o rosa, amarelinho, ó. Várias cores, gente. Já tem branco também por aqui, olha. E toda semana você renova, né? A cartela de cores, né? Isso. Não só a cartela de cores, como também chega estampa nova toda semana, né? Então, pessoal, olha só. Essa daqui é a do olho grego, que eu vou mostrar pra vocês agora, pra vocês terem uma noção. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, gente. Olha a do Mickey também, ó. Doze reais. Tem as do Cactus. Essa daqui agora, são essa cartela de cores aqui, ó. Amarelinha. Tem a cinza. Vermelhinha. Olha que linda. Essa azul também que tá vendendo bastante. E a Azubique, gente. Olha, maravilhoso, né? Então, escolhe a sua preferida. Olha a verde também. Escolhe a sua aí. Vai batendo print. Vai fazendo pedido. Doze reais as t-shirts aqui. E olha só. Tem Mulher Maravilha também. Aquela lá, ó. Ame mais, sorria muito, agradeça sempre. Vocês que gostam, sabem qual é a frase, ó. Essa cinzazinha aqui. Tem outras cores dela também, né? São a mesma cartela de cores, tá, pessoal? Vale falar. É a verde, amarelo, azul. Tem a cinza também. Tem a cinza. E a do Mickey lá em cima também, ó. Maravilhosa. Mickey, pode levar, gente. Que Mickey vende, viu? Vende, é babado. O pessoal gosta. E ainda tem a do Cactuszinho aqui, ó. Em homenagem a nós, nordestinas. A Juliette da vida. Olha, maravilhosa. Leva pra revender. Doze reais, certo? Vamos falar agora pra vocês aonde eles ficam aqui no Moda Center, tá bom? Então, gente, a Ana Cichan fica aqui no Setor Verde, Rua C, Box 43, ó. Com tudo isso em variedade, peças muito bom, preço bacana pra vocês revenderem. Lembrando que envia acima de dez pecinhas. Isso é muito fácil. Vamos levar pra revender. Olha só, tem dentes e a dentes. Tchau, tchau. 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 Tchau.